Olá pessoal, hoje minha pergunta é pra você mamãe, papai, pro vovô e pra vovó também, a criançada tá deixando vocês doidos aí em casa, né? Um mês de férias, o que fazer com essas crianças? Mas como se comportar com essas crianças o ano todo? Toda atenção é necessária, desde a internet, da escola, o que tá rodando em torno dessas crianças, os pais, os avós, os professores, hoje tem que estar atentos a eles. E pra falar desse tema comigo, tá aqui uma psicopedagoga da melhor qualidade, que é a Daniela Robb. Obrigado, viu, Daniela, por ter aceito o nosso convite. Você é psicopedagoga há quanto tempo já? Vou ter que falar há quanto tempo? Fale. Há 18 anos. 18 anos, você engana bem mesmo, né? Cara de menina, mas pra você ver que essa moça tem muita experiência na área. Você tava me dizendo, até antes da gente começar a gravar, eu já fui aprendendo com você, que a psicopedagogia trabalha muito com transtornos de aprendizagem. Sim, sim. Se a gente fosse elencar, então, quais são os transtornos e qual a melhor forma de detectá-los, já que esses pais estão com as crianças lá em casa, nesse período de férias? Bom, quem vai nos nortear nesses transtornos, principalmente são os professores. No dia a dia. No dia a dia, de sala de aula, os professores, eles já vão dando algumas dicas pros pais, principalmente por conta do comportamento. Algumas crianças, a gente percebe que elas vão distoar no comportamento. Ou elas ficam mais agitadas, ou elas ficam mais tímidas. Então, isso já dá um norte pro professor de que alguma coisa não está indo bem com aquela criança. Ele sai daquele comportamento padrão. Existe um padrãozão. Você sai pra cima ou pra baixo, tem alguma coisa que chama atenção. É, alguma coisa que distoa. A criança, normalmente, ela vai distoar. Existem vários transtornos. A gente pode citar os mais comuns, que são a dislexia e o déficit de atenção e hiperatividade. Tem transtornos mais específicos, como o Téia, o transtorno do espectro autista. E a gente tem, isso acarreta algumas dificuldades de aprendizagem. Tá. Esse diagnóstico é fechado por um especialista da área? Sim. É fechado eminentemente pelo médico. Pelo médico. Ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Tá. Então, esses dois médicos, eles estão habilitados a estar fechando esse diagnóstico. No entanto, eles precisam de uma equipe multidisciplinar pra auxiliar no fechamento desse diagnóstico. Muitas vezes, nessa equipe, a gente tem um psicólogo pra fazer um psiquidiagnóstico, porque daí a gente tem que separar se a criança tem alguma deficiência ou não, né? Pra caracterizar um transtorno, a criança tem que ter essa diferenciação. Tá. Ok. Ok. Porque também, essa dificuldade que ele tem de aprendizagem pode ser de fundo emocional. Pode. Pode ser. E aí, a gente precisa entender as diferenças. Sim, com certeza precisa entender. Mesmo porque a gente até brinca, né? Pro mundo adulto, quando o adulto tenta entender a criança, vou dar um exemplo bem básico. Tá. Quando o adulto, a criança fala assim, ai, o meu cachorro morreu. Pra gente, pode ser até uma coisa corriqueira. Morreu, animalzinho. A gente lida melhor com esse aspecto. Mas, às vezes, a criança não. Isso, ela demora um tempo até ela internalizar todo esse sentimento, até ela compreender. E passa desapercebido pro mundo adulto. Às vezes passa desapercebido. E aquilo vai atrapalhando a criança no todo, inclusive, na aprendizagem. Inclusive, na aprendizagem. Agora, me fale de um transtorno. Como o nosso tempo é curtinho, eu quero chamar a atenção pra ele, que é um transtorno que tá na moda. Que eu ouço falar dele o tempo todo. E ele é conhecido por uma sigla. Como é? T-D-H-A, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hiperatividade. A característica dessa criança, qual é? A criança, ela é uma criança que destoa no comportamento. De que forma? Então, ela é mais agitada que o normal. Ou então, é aquela criança que o professor percebe em sala de aula, que ela se perde no pensamento dela. Ela não é tão agitada, mas ela tem um material em cima da carteira, né? E aí, ela acaba, perde a concentração ali com aquele material que ela tem. Com o que tá acontecendo na sala. Com o que tá acontecendo fora da sala. Com a aula, com a movimentação da sala de aula. E aí, de repente, é pra ela manter o foco no professor. Aí, ela acaba não conseguindo. Então, é atenção por um lado e hiperatividade por outro. E por outro. O outro lado é a criança hiperativa. Aquela que não para mesmo. Que tem uma coisa que você fala, não tá normal isso. Tem uma coisa diferente aí. Só que na hiperatividade, a gente também tem dois viés. A gente tem que saber diferenciar o que é a ansiedade e o que é a hiperatividade. Por isso que é necessário o médico... O diagnóstico. Porque a princípio é meio parecido. A criança ansiosa, ela parece hiperativa. Ela é mais agitada também. Entendi. Que pode ser por um fundo emocional e não por uma deficiência específica. Pode ser um transtorno específico. O que você pediria para esses pais observarem e conversarem com esses professores quando eles voltam para a sala de aula? Bom, uma das coisas é observar no próprio brincar, no próprio jogar, né? No próprio elemento que os pais têm em casa. Essa socialização, a hora que vai jogar... Como ele está com as outras crianças. Sim, se aceita perder, como que aceita perder, qual é o limiar de frustração dessa criança, se ela tem um jogo de cintura maior para se safar de algumas situações, tipo o perder, né? Se ele aceita, se essa criança aceita regras, limites, porque num jogo, o jogo tem regras e limites. E a vida é um jogo. É, né? E assim, a gente precisa prestar atenção na linguagem dessa criança. Se ela consegue, por exemplo, recontar um filme, uma história com começo, meio e fim. Lógica. Com lógica. Então, o que fica, acho que, uma grande mensagem de uma psicopedagoga é assim, adultos, aprendam antes de ensinar. Talvez a gente esteja precisando reaprender, não é isso, Daniela? Para a gente poder ensinar, é isso? Com certeza, porque a criança vai copiar o modelo do adulto. Fechou? Fechou. Adorei. Obrigado, Daniela. Que delícia, né, gente? É um assunto bacana, mas a gente vai continuar com esse assunto já, já, porque nesse mês a gente resolveu tentar dar uma mãozinha para você em casa de como lidar com todas essas variáveis e deixar essas crianças terem um momento gostoso junto com você. A gente continua com esse assunto já, já, com uma outra profissional da área. A gente volta já. Obrigado, Daniela. Nada, imagina. Aqui.